É um homem? Não, é um rapaz. Ah, é um rapaz. 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 Todos temos um amigo taradão Não tem padrão, até faz impressão Tudo serve para dizer eu safei Tem conta no Tinder, Happen e eBay Ele leva a sério, não há nenhum critério Ele só quer construir o seu império Quando gozamos, ele diz, puto, nem temos Mas ele já varreu tantas gajas sem dentro Amigo taradão, ele é mesmo assim Não há uma mulher que ele não diga que sim Até tenho a certeza que ele já varreu Uma mulher chamada Romeu Tem relga, joga a bola, mete a duro É uma frase dita pelo taradão do grupo Tem características que são só suas O vício por mulheres vestidas oh noan Não olha para os lados, para nada e para ninguém É muito amigo da mãe da sua mãe Também da sua irmã que parece atriz Ele toca piano Ele toca piano E deita sangue do nariz O taradão sou eu Aplausos 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 Aplausos